Hoje vai rolar aquela festinha lá na casa de Vinícius Silva Vinícius Silva Chama ela, chama Chama elas pra festinha Chama elas, chamas Chama elas pra festinha Até a tropa Hoje ela quer uma sacanagem Hoje ela quer uma sucessagem Hoje ela quer aquela sacanagem Hoje ela quer aquela sacanagem Entra na base, junto com a amiga, entra na base, junto com a amiga e fica de quatro Vai rolar festinha dentro do meu barraco, vai rolar festinha dentro do meu barraco Elas querem sacanagem, elas querem ser sagem Isso mulher vai ficar de quatro, isso mulher vai ficar de quatro Na casa de ter festinha aqui no meu barraco Jay Vinicius Silva, aquela gestão, vai, isso mulher, vai, vai Chama tua amiga pro combate, vai, vai, isso mulher Aí, hoje vai rolar aquela festinha na casa Jay Vinicius Silva Vinicius Silva, chama ela, chama, chama elas pra festinha Chama ela, chama, chama elas pra festinha Hoje ela quer uma sacanagem Entra na base, junto com a amiga, entra na base, junto com a amiga e fica de quatro Vai rolar festinha dentro do meu barraco, vai rolar festinha dentro do meu barraco Elas querem sacanagem, elas querem ser sagem Isso mulher vai ficar de quatro, isso mulher vai ficar de quatro De ter festinha aqui no meu barraco Jay Vinicius Silva, aquela gestão, vai, isso mulher, vai, vai Chama tua amiga pro combate, vai, vai, isso mulher Aí, hoje vai rolar aquela festinha na casa Jay Vinicius Silva Vinicius Silva, chama ela, chama, chama elas pra festinha Chama ela, chama, chama elas pra festinha